Depois de uma primeira etapa, a 17 de novembro, nas freguesias de Alvorje, Ancião e Santiago da Guarda, no dia 24 foi a vez de Avelar, Chão de Coce e Pousa Flores acolherem a iniciativa ambiental Limpar Ancião. Na manhã de sábado acompanhámos os trabalhos de recolha de lixo em alguns pontos desta última freguesia. Entre o Pereiro e o Furadouro, e aqui estamos na Chã, que é o local da Chã, e ainda temos ali uma zona da Venda do Negro, Venda do Negro e Gramatinha, vamos ter outra zona ali junto à zona de Albarrol, Sarceda. Aos poucos foram se acumulando no caminhão disponibilizado pela autarquia de Ancião, materiais de diversa natureza. E no somatório das duas etapas houve alguns achados que surpreenderam. Na primeira fase, na zona do Alvorje, foram encontrados o único sítio, 32 pneus de caminhão, acho que é uma quantidade muito grande. Aqui foi restos de carros. Temos muitos pneus, temos muito plástico, temos pedaços de automóvel, aquele plástico de automóvel dos tabliés, os bancos, os tapetes, ou seja, parece que temos automóveis desmontados, não é? E depois temos assim aquele lixo de roupa, calçado, bonecos, assim, pecinhas pequeninas, tipo legos e carrinhos. É de lembrar que o município de Ancião tem ao dispor das pessoas, no Parque Empresarial do Campo Rejo, um centro de recolha deste tipo de materiais. E também se desloca periodicamente por todo o concelho para efetuar recolhas pré-agendadas. O centro de recolha está aberto praticamente todos os dias da semana. O município tem, por exemplo, quando é a recolha de móveis antigos, ou de montes, faz, o município tem o serviço ativo, ou seja, as pessoas só têm que ligar para a câmara, pedir o serviço e depois há a ser ajudada uma data em que os próprios serviços vão à casa das pessoas buscar as coisas, de forma gratuita e entregam no centro de recolha. Neste momento estamos a trabalhar com as outras freguesias para arranjarmos um local também nas freguesias para onde irá ser possível as pessoas irem deixar. Recolher lixo foi o objetivo de curto prazo deste limpar Ancião. Mas houve outro, sensibilizar as pessoas para uma atenção permanente ao destino que dão aos seus desperdícios. No fundo é tentar, queríamos tentar limpar a nossa freguesia, não é? Tentá-la para depois tentar manter. Porque nós até pensávamos que tínhamos muito pouco, porque andámos a fazer aqui um trabalho de pesquisa inicialmente para ver quais eram os locais que tinham esse lixo, para podermos apanhar hoje. E só assim de vista não dava a ideia de que fosse tanto. E se nós só de um local já tirámos um caminhão de lixo. Sensibilizar as pessoas para não voltarem a ver este lixo espalhado na natureza. O ponto fundamental deste ano de iniciativas é de não voltar a aparecer lixo nestes sítios. O ponto fundamental deste ano de iniciativas é de não voltar a aparecer.